E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivo Ativo, certo galera? E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês mais um Estratégia Top da Bet365 pra vocês estarem lucrando bastante, beleza? Peço que antes de começar esse vídeo, você assistir esse vídeo até o final, certo? Pra você realmente entender como funciona a estratégia, certo? Mas antes é claro da gente estar explicando aqui a estratégia pra vocês, eu quero pedir que se você ainda não é inscrito no nosso canal, já vai se inscrevendo no canal, certo? Porque todos os dias, sempre em hora da tarde, você pode vir aqui no canal que tem vídeos aqui no canal, beleza? Vídeos sobre apostas esportivas aí e muito mais, cara. Então já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Se inscreve também galera, porque o canal está com a meta de daqui pro dia 28 desse mês chegar aos 600 inscritos, cara. Será que a gente consegue? Então se inscreve aí. Também deixa seu like pra fortalecer o nosso canal, o like é muito importante, o like ajuda bastante, certo? Nos dá mais força pra estar gravando vídeos aqui pra vocês, beleza? Compartilha também esse vídeo e comenta aí nos comentários o que você achou desse vídeo, beleza? Agora enfim, bora pro vídeo, certo? Você vai selecionar aqui três equipes, certo? Primeiro aqui, não vou selecionar aqui galera, três equipes aqui pra explicar pra vocês como realmente vai funcionar, né? De forma, de fato, essa estratégia, certo? Bora ver aqui, ó. Selecionei a primeira equipe, né? Se você observar, são odds verdadeiramente altos, cara. Certo? Bora ver aqui. De preferência mesmo esses times brasileiros, né? Tô selecionando esses jogos aqui só mais pra explicar a estratégia pra vocês. Não quer dizer que eu irei apostar, né? De fato, nesses jogos. Aqui galera, nessa estratégia você vai arriscar pouco pra ganhar muito, né, cara? Aqui também eu queria o que dei sim, bora ver. E bom galera, como é que vai funcionar essa estratégia, certo? Como é que vai funcionar? Você vai selecionar três equipes, certo? Três equipes em horários diferentes, certo? Primeiro, a primeira equipe de manhã, a segunda na parte da tarde e a terceira na parte da noite, certo? E como é que vai funcionar essa estratégia? Se vocês viram que eu selecionei três equipes, certo? Você vai selecionar três equipes galera e vai colocar aí pra um time ganhar e dar ambos marcas. No caso aqui do jogo do Grêmio e do América Mineiro, certo? Eu coloquei aqui pro Grêmio ganhar e pra dar ambas marcas, certo? Mas vocês devem estar pensando aí, ah, é muito arriscado. É sim, eu concordo com vocês. É um pouquinho arriscado essa estratégia, mas é... Olha a odd total que deu, cara. Certo? São odds verdadeiramente altas. E se você observar aqui galera, são times verdadeiramente favoritos. Times também que sofrem gol, certo? Times que podem sofrer gol, cara, certo? Eu vou tirar esse jogo bem aqui do Fortaleza. Eu vou colocar o jogo bem aqui porque o Red Bull Bragantino está jogando muito. Certo? Corre risco do Fortaleza perder, cara. Vou pegar esse jogo aqui do Internacional e do Atlético Paranaense. Pronto. Certo? Você vai selecionar três times. O favorito que está jogando em casa e pra dar ambas marcas, beleza? No caso aqui, eu selecionei o Grêmio pra ganhar e pra dar ambas marcas. Ou seja, se o Grêmio ganhar e der ambas marcas, no jogo eu ganho, certo? Lembrando que o Grêmio tem que ganhar e tem que dar ambas as equipes marcas. Do mesmo jeito, é nesses outros aqui, dois jogos aqui, certo? Nesses outros dois jogos aqui, por aí vai, certo? Como eu disse pra vocês, eu aconselho vocês a selecionarem aí os times, certo? Em horários diferentes, certo? Os times aí em horários diferentes pra ter maior chance de acertar. E por que que é uma estratégia top? Por quê? Porque se você arriscar aqui um real, cara, apenas um real, você vai ter a chance de ganhar cem reais com apenas um real, cara. Você arriscando cem, você vai ter a chance de ganhar dez mil. É, dez mil e dez reais, certo? Dez reais vai ganhar mil. Um real irá ganhar cem, dois reais irá ganhar duzentos, cara. Bastante top essa estratégia. É claro, tem um poucozinho de risco, mas é uma estratégia bem interessante, né? Pra você, até que tem uma banquinha de trinta reais aí, tentar alavancar a sua banca, né? Cinquenta centavos aí você ganha cinquenta reais. Então é bastante top essa estratégia, especialmente pra quem tem pouca banca, cara. Certo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like. Todos os dias saem vídeos aqui no canal, sempre em hora da tarde. Obrigado aí, galera, pelo seu acesso. Tamo junto, é nóis!